Ó, vocês piscaram de novo aí? Tem outro convidado aqui já? Aqui é muito rápido, gente. Aqui é muito rápido. Aqui as coisas acontecem. E sabe qual é o nosso convidado de hoje? Um cara gato. Ah, um colírio, hein? Boa, Thalita! Essa ninguém tinha feito antes. Um colírio para os nossos olhos. Estão dizendo aqui que é o rei da sarrada no YouTube. Eu tô com um pouco de vergonha dessa informação. Pensei que tu não ia falar isso. Eu não gosto de falar sarrada. Ninguém gosta. Eu tenho um pouco de vergonha. Sarrada é uma palavra péssima. Sarrada, né, gente? Você vira comigo falar sarrada. Mas quem é que acorda e pensa? Pô, sarrada? Não dá certo essa palavra, né, gente? Bom, quem será? Quem será essa pessoa? Carlos Santana. Olha que feliz que ele tá no meu sonho. Que bem-humorado. Antes de eu entrar, você já detonar? Fala sarrada. Coringa, vocês querem o quê? Que isso? Detonar? Chamam de colírio, querido? É fritado o programa? Mas você é um gato. Não para de falar baixinho assim. Dá um sorriso. E... Ah, aí. É uma espontaneidade aqui, gente. A gente gosta dessa alegria do convidado, né? Que bom que ele tá feliz de estar aqui. Eu tô tentando ficar igual vocês, mas não dá, porque a calça rasga. Essa calça é bem maneira, hein? A sua que é legal, né? Ô, banana de pijama. Que isso aqui? Que isso aqui? Ó, tu não me xinga na vida da Thalita, que ela fica bem chateada, hein? É. Eu vi. Você viu? Você não fala da minha amiga, não, hein? Vigua, era pra tu me defender. Ela defendeu? Não, não. O convidado sempre tem a razão. Obrigada, Thalita. Eu não posso contar com ela, então. Que bacana. Sarrada, hein? Que piada. Carlos, apesar de tudo, apesar desse cabelo, enfim, a gente tá muito feliz que vocês estão aqui com a gente hoje, hein? Não, mas deu uma melhorada do cabelo. Antes tava branco, né? É, antes tava pior. Antes tava branco e tinha dois talhos na sobrancelha, então... Isso. Você quer ligar pra minha mãe? Pra perguntar mais coisa ruim em mim, assim? Não sei. O livro tá pouco ainda. O teu Snapchat tá aí, né? Falaram pouco ainda aqui. O teu Snapchat tá aí já pra mostrar tudo, né, Carlos? Pô, tá falando assim, mas a gente tá contente. Tem que acompanhar, né? Até o nome já é pesado. Enfim, vamos deixar bem quieto. A gente tá contente que você tá aqui, vai, amiga. Pô, melhora a situação. A gente tá contente de você estar aqui. Ela errou a frase, mas é isso, é isso mesmo. Eu também tô, eu tô muito contente disso aqui, real. Não, sério, é a primeira vez que eu vejo ele pessoalmente. É verdade, eu ia falar isso. Eu conheci a Gabi no negócio da marca. É, das Olimpíadas. Da marca das Olimpíadas. E você eu não conhecia ainda. Prazer. Prazer, querido. Opa, prazer também. Você quer tal de também neguinho, tá? Ela tá mostrando aqui hoje. Você trabalha com o YouTube, né? Não, não. Ah, não? Ela é só digital influencer. Ela tá confundindo, então. É a Kefra, aquela menina lá, né? É, tô solteira agora, vamos lá. Bom, Carlos, você já participou do Colírio Escapricho, né? Aquele tempo da sua vida. Quanto você tinha? Eu participei. É, o Marcelo, é o Marcelo. Vamos lá, Fabiano. Você, eu participei, eu tinha 13, acho, 13, 14. Foi em 2011. Eu já tava, eu tava pra fazer 14, 15 na época, acho. Que novinho. Então você já gostava de câmera, essas coisas, faz tempo? Então, eu entrei no Twitter por causa disso. Porque eu sempre gostei de TV, sempre gostei de atuar, de fazer palhaçada. Então, tipo, assim, o Twitter foi a primeira rede social que eu fiz, assim. Que, tipo, criei por criar. E aí, tipo, na época tinha aquela galera que trocava indicação e tal. E aí foi crescendo com o TweetCans. Dançava Justin Bieber. Passava vergonha desde aquela época. Desde aquela época, Carlos. Desde aquela época. Faz tempo, então, né? Muito! Porra, faz tempo que eu passo vergonha na internet. Em 2009, eu tive um canal. Não. Tipo, na época que era... Não. Eu tenho um de 2011 que ainda existe. Que tem um vídeo meu todo magricelinho falando do Rock in Rio. E tem mais de 400 mil, não é? Nesse vídeo tem 100 mil visões. E é, tipo, de... Não, no canal. No canal tem, acho que, mil. É um canal muito antigo. Ah, não. É o terceiro... Ah, entendi. Não, esse que eu tô é o terceiro canal. Tem três canais. E faz coleção de canal? Como é que é? Eu tô criando aí pra ganhar a plaquinha lá de 100 mil. Mas não. Esses foram os canais que eu criei primeiro. Que, tipo, eu larguei mão. E o que eu tenho agora atual, que é o Carlos Santana principal e o Didê. Ele tem dois anos, um ano e meio cada. Mas o Colírios foi onde começou tudo. Foi a partir da Twitch Can que a galera começou a reconhecer, seguir. E aí a Capricho, em 2011, teve o concurso que era pra ter o blog Vida de Garoto. Que era dentro da Capricho. E aí eu fui um dos dez mais votados. Eu entrei em segundo lugar com dois milhões de votos no reality. Que demais! Naquela época era, tipo, o que todo mundo queria. Então eu achava... Era a sensação do momento. Era legal. Na escola, eu era o pica da escola. Olha o Colírio lá. Olha o Corírio lá. A tia da cantina me conhecia. A tia da cantina... Uh, você é o menino que tava na MTV. Oh, racha! E como é que era? As menininhas tudo... Ai, te amo! Ah, ainda são, né? Tudo bom, gente. Vamos ficar por aqui. Mas obrigado, Carlos. Legal. Até com dois talos na sobrancelha? Até o quê? Com dois talos na sobrancelha. Eu tô com um pouco de rama disso. Beleza. Ela, desde que eu cheguei aqui, tá uma falando do anel. Mas esse anel não é de bicheiro, gente? Ela nem sabe o que é bicheiro. Você não sabe o que é... Procura bicheiro. Isso aqui é anel de bicheiro. É. Ó. E a outra tá falando da minha sobrancelha, que nem riscada tá mais. Graças a Deus. Cresceu, né? Cresceu. Algumas coisas crescem. Bom... Nossa, gente, vamos... Então só continuar aqui. Que o Rafa Dias dirigiu, né? Foi o Rafa. Aquela época do Colírio. Sim, o Rafa foi... Eu não lembro se ele participou... Não, eu não lembro se ele foi na minha casa dirigir na época. Porque, tipo, antes do programa começar, foi a produção gravar um pouco do nosso dia a dia. Eu não lembro se foi ele na minha casa, mas acho que foi. Foi ele e a Helena, na época, que eram da MTV. E aí eu lembrei, eu conheci ele, tipo, do nada. Eu vi ele com o canal do... É um cara só? Programa de um cara só. Programa de um cara só. E, Rafa, sou seu fã, hein? Daquela aumentada... Opa, falou aqui no ponto que tu não sabe. Eu sei, sim. Carlos, só uma questão, uma dúvida que é mais nossa mesmo. Que o Rafa, desde essa época, ele já era uma pessoa ruim? Ele brigava contigo no vídeo? Ele não dava comida? Não dava alimento? Cara, eu lembro que na minha casa, assim, a minha mãe teve que fazer café pra eles, assim. E alimentou eles, assim, porque tava feio o negócio lá. E o Rafa era o que mais a galera reclamava. Eu lembro disso. Isso aí eu tenho bem ciente, assim, na minha cabeça. O Rafa deve estar me detonando no ponto ali. Não, peraí que eu recebi um boato forte aqui. A gente ouviu um negócio aqui que eu estou tentando... Você detonava o hotel. Ele falou isso. Eu! Explica pra gente o que é isso, detonar o hotel. Não, porque a gente ficava no hotel pras gravações. Só que a gente... Era um terror. Não, o Negrini era um terror. Um dos participantes... Tá julgando o outro já. Tu tá... Sabe aquelas bolas de... A pessoa não tá aqui pra se defender e tu tá... Sabe aquela luz negra, aquelas bolas de luz negra que você escreve? Os guris pegaram e quebraram. Tacaram a almofada. Tacaram pela janela do hotel. Mas eu não. Eu era quieto naquela época. Gente, vamos só por parte. Tacaram pela janela. Ele falou mentira. Falou que era você. Tá rolando uma briga aqui no nosso ponto e com o Carlos. Daqui a pouco vai dar polícia aqui. Que você pode matar alguém com aquele negócio. Não, não era eu não. Eu era quieto. Ainda sou. Entendi. Beleza. É, pela tua cara dá pra ver que tu é bem tranquilo. A gente viu que ele parece ser bem quietinho mesmo, né, meu querido? Eu sou. Tá, e Carlos, conta pra gente. 750 mil inscritos. Tá batendo na porta do milhão. Tá quase. Como é que tá isso aí? Já esteve mais longe, hein? Já esteve mais longe. Só olhei, mas não falei nada. É que ela tá se tentando dar uma força. Ela é assim. Tá quase. Ela tá torcendo por ti. Amigo, vai dar certo. Vai, fé. Cara, eu tô com uma ideia muito legal do que fazer no milhão. Tipo, eu não espero que seja rápido ou não. Porque o YouTube, hoje em dia, eu acho que tem muita gente. E o que eu já ouvi muito é... Hoje em dia, todo mundo tem um canal e ninguém assiste ninguém. E eu acho isso muito real, assim. Então, cada dia eu tento, tipo, renovar mais, fazer uma coisa diferente. E o que eu acho que tá dando certo comigo é o canal de daily vlog. Que a galera tá acompanhando minha vida, minhas viagens. E acho que a galera tá gostando mais. E, pô, eu tô esperando que seja aí 2017, né? Acho que disso não passa pra chegar no milhão. E tô com uma ideia bem legal do milhão aí. Que acho que a galera vai gostar. Que não envolve só eu. Envolve mais que isso. Envolve um bem maior. Pode dar uns spoilers? Como é que tá a situação? Ah, eu acho que é isso. Spoiler. Vai ser um bem maior. Não vai ser uma parada pra mim. Vai ser, tipo, da minha realização. Mas que eu vou compartilhar com uma galera. Legal. Você já fez alguma promessa? Vai fazer? Quer fazer agora? Não sei. Não me falem promessa. Ah, é isso que a gente queria chegar. É aí. Thalita só queria um gancho. Thalita queria um gancho. Eu fiz uma brincadeira dessas de promessas. E parece que deu certo. Até demais. E aí a galera tava me cobrando a certa foto que eu tirei no meu aniversário. Nu. E tinha um balão. E eu falei que eu ia tirar o balão se chegasse em 750 mil. Não abre isso. Sai daí. Desliga o celular. Mas eu postei a foto sem o balão. É verdade. Ele postou essa aqui. Com uma pizza. Com uma pizza. Engraçado. Foi engraçado. Eu tirei o balão. Eu não falei que ia tirar o balão. Ah, entenderam, gente? Ah, gente. Ele é muito da comédia. Ele pegou vocês, hein? Ha, 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 hein? É, mas olha aqui. Não foi só essa promessa que você fez, não, né, querido? Mas eu falei... Eu falei que eu ia cumprir uma delas. E que o ganhou foi a da foto. Hoje é dia 19. Ah, entendi. Dia 23 de dezembro. Ele prometeu que, no caso, dia 23 de dezembro... Pode voltar. Ele estaria com a barriga trincadérrima. Trincada. É, com todos os... Quatro dias. Gominhos. Gominhos. Eu ia falar gnomos. Todos os gominhos. Todos os gnomos na barriga. Prometendo o clima de Natal aí. Todos os gominhos ali naquela barriguinha. Que nem a minha, gente. É, deixa eu ver, Thalita. Parece que ela tem velhmes, mas ela é um amor. Que nem a minha. Vamos ver? Se for pra ficar igual a sua, tá. Vamos ver. Carlos, tira. Mas ainda faltam quatro dias. Carlos, tira a blusinha. Mas tinha docinho ali no camarim. Tira a blusinha, Carlos. Tira a blusinha. Carlos, tira essa blusinha. Não, tira não. Só levanta, que eu tenho medo daqui ser loiro também. Não sei. Ou ter dois pés. É, ou tá raspada. Não, mas ainda faltam quatro dias. Eu ainda não tô, tipo... Eu quero ficar... Aumentamos o ibope. Tira em print. Mas ainda faltam quatro dias. Ah, porque quatro dias vai dar revolução. Vai virar pro Gliese em quatro dias. Essa aqui que eu tenho aqui, ó. Vou perder em quatro dias. Ah, gente. Pode tirar. Então, beleza. Eu consegui há meio uma semana. Mas tu é vermes, meu amor. Vermes a gente consegue arrumar em dois minutos, vermes. E dois hambúrguerinhos já... Ela falou hambúrguerinho. Mas beleza. Hambúrguerinho. Mas tinha docinho no camarim. A blusinha é minha. Ah, para, né, querido? Olha só. Temos perguntas pro Carlos. Temos perguntas para o Carlos. Lê aí, migona. Atenção, Carlos. A pergunta do Uau. Uau, Maria. Qual a sensação de sair na rua e ser reconhecido pelas pessoas pelo canal? Manda um beijo. Cara, um beijo primeiramente. Obrigado pelo carinho. Eu acho que, tipo, tanto pra mim, quanto pra vocês, quanto pra qualquer um que trabalha com isso, que trabalha na mídia, seja um cantor, um ator, uma pessoa que tá no YouTube, é reconhecimento do trabalho. Sei lá, quando alguém vem e me reconhece, fala, pô, assiste teus vídeos, você manda muito, acho da hora. Já curei por causa disso, já fiz isso e isso. É, tipo, uma sensação de reconhecimento, que eu tô fazendo um negócio certo, que eu não tô fazendo uma parada errada. E eu sempre tive muitos na minha cabeça, desde o dia que eu tava comendo num restaurante. E aí, uma menininha de uns sete, oito anos, começou a puxar a mãe. Aí eu falei, ah, não me conhece, pô, nada a ver. Aí, do nada, ela começou a chorar muito e veio tirar uma foto comigo. E na hora, passou na minha cabeça, assim, mano, o que eu já falei de merda em vídeo? Puta, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí, tipo, eu sempre penso nisso e sempre, tipo, por isso que eu sempre me pergunto, ah, se é teen, se é isso e aquilo. Eu falo, galera, acho que ninguém escolhe ser teen. A gente acaba influenciando esse público porque a galera se identificou. Mas como uma pessoa teen pode me assistir, tem vezes que eu saio de casa à noite, que eu tô numa balada ou alguma coisa, que vem uma pessoa de 20, 25 anos e fala, pô, já assisti teu vídeo, dei risada. Então, eu acho que isso de vir uma pessoa tirar foto comigo, é o reconhecimento. É que eu tô fazendo uma parada certa, que a galera tá assistindo e tá curtindo o que eu tô fazendo. Então, cada vez que acontece isso, pra mim, é como se fosse a primeira vez. Eu ainda fico com, tipo, pô, que da hora, tá conhecendo. E fico feliz sempre. Com a gente também, às vezes, acontece, né, amiga? Às vezes, as mães vêm falar com a gente, Ai, eu adoro vocês, assisto junto com a minha filha. Aí você fica, oh. Cara, é muito, é muito, eu acho mais legal quando vem um cara falar comigo. Porque, tipo, assim, as meninas têm aquilo, ah, é bonito, é isso e tal. Mas, tipo, vem um cara do nada, tipo, não, tô falando aí, pô, essa cara. É o que dizem, né, Polírio? Aí vem um cara, tá ligado? Que nem, por exemplo, vocês já estavam andando no meu bairro. Um cara, tipo, mó mano, assim, com o sombrancelho, raspar aqueles boné, virar louco, pode pá, chegou. E aí, cara, você pode ir pá suave, mano? Teus iria da hora, tá ligado? Aí eu fico, tipo, caraca, que foda, tá ligado? Que não é, tipo, um público só. É uma galera intensa e a gente, tipo, não tem noção de quantas pessoas é. Vocês devem ter muito isso de ter um público bem diferenciado também. E é muito legal que como a gente tem, como a gente trabalha com internet, as pessoas sentem muito nossas amigas, assim, porque eles sabem tudo da nossa vida. Então é uma relação muito massa, né? Não é fã, é, tipo, brother, assim. O meu assessor, quando eu falo assessor, a galera já fala, ah, você tá falando dedu, pô. É muito estranho ouvir assessor. Porque a galera já conhece ele. Porque além dele morar comigo, tipo, ele tá no Meus Daily Vlog, tá em tudo. Então ele sempre fala pra mim, nossa, hoje... Por exemplo, o MC Brinquedo ou o João Guilherme, que são dois amigos meus, mas que me acompanham no Snapchat, ele falou pra mim, mano, o João Gui chegou me cumprimentando, pulando. Falou, e aí, Edu, sei lá o quê. Tipo, nunca tinha visto, tá ligado? Então, tipo, pra ele, ele acha estranho isso. As pessoas já conhecerem ele, tipo, nunca viu na vida, mas já sabem a vida dele, digamos assim. Então eu acho muito engraçado isso. Olha ali, tem mais uma pergunta pra Carlos. Raquel Love George, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram do Carlos? Ah, é pra gente. É pra gente, meu Deus, essa pergunta. Agora ela pegou a gente, hein? Ninguém sabia disso, né? Vamos lá, Thalita. Agora pegou a gente, hein? Primeira impressão. É uma piada isso aqui. Deixa ela, que ela tá no Lendela. Ninguém entende, mas a gente gosta. Vamos lá. Primeira impressão. Cara, primeiro, calça rasgada, anel de ouro. Assim, a primeira impressão que eu tive é do Snap ou pressume? É, porque são duas impressões. Comecei a seguir, abri aquela tela, tava cabelo branco, sobrancelha talhada, eu não quero mais seguir, mas segui porque, pô, é o Carlos, né? Aí, beleza. Gente, é Thalita, ela não... Gente, vocês me desculpam pela Thalita, amiga. Gente, depois disso eu amo ele. Deu, gente, passou? É, quase matamos o Carlos Santana, mas tirando isso, tá tudo certo. Quase matamos o Carlos Santana, mas tá beleza. A primeira impressão foi essa? Não, eu gostei. Aqui, olhando assim, cabelinho anormal, sobrancelho ok. Gostei. Depois de quase derrubar ele? Depois de quase matar ele, não pode dizer outra coisa também, né? Gente boa, gente boa, gostei, gostei. Primeira impressão foi essa. Ela gostou desse negócio da mão, porque é na mão que eu venho. Ó, toma cuidado, meu amor. Meu amor, toma um cuidado, eu fiquei nervosa um pouco. Vamos lá, primeira impressão do Carlos. Primeira vez que eu vi o Carlos, eu pensei, meu Deus, segura isso e acha muito. Ele tem cara, né? Era pra falar sincera? Ah, era pra ser sincera? Não era pra ser sincero? Não era pra ser sincero? Era. Desculpa, fui sincera, desculpa. Agora já era. É que a pergunta é pra você. Jogou na... Alguém joga uma pergunta invertida aí? Ô, amigo, mas tu tem um pouco de cara de nojento. Tá, mas termina, vai, fala. Não, todo mundo fala. Isso aí eu já acostumei. É, mas tu tem um pouco de cara de nojento. Imagina que também que eu tenho. Mas você tem fato. Isso aí não é que dizem que você tem. Você tem, não é? Enfim. Ah, vim, senta aqui comigo. Deixa aí. Ah, tá só disso. É, não, Zé, pára. Eu tenho um canal com ela, eu dependo dela. Ai, amiga, que lindo isso. Que coisa linda que foi isso. Tô toda emocionada. Vai, primeiro a impressão desse menino aqui, vai. Achei ele com cara de ai, né? Ninguém diga a tua opinião dela. Não, licença. Achei ele com cara de ai, eu sou incrível. Mas ele veio e falou comigo, achei que cara legal. Parece que ele é boçado. Mas ele é incrível, ele é muito legal, ele é muito gente boa. Ninguém tá ouvindo nada, palhaço. Ridículo. Viu, gente? Aqui é só amizade. Enfim, achei ele muito massa, achei ele muito gente boa. A gente começou a conversar, virou mix. Sigo ele. Às vezes ele manda umas coisas nada a ver no Snap. Eu fico pensando, meu Deus, por que ele mandou isso? Tipo, ele manda umas caretas do nada. Gente, mas aí. Carlos. As pessoas não estão te ouvindo mesmo. Oi, gente. Carlos, aqui não é bagunça não, Carlos. É, não é bagunça. Parece bagunça, mas não é. Uma bagunça organizada. Nós somos mais apresentadoras sérias. A gente tem até ponto. Isso. Entendeu? Aqui não é teu canal não. Aquela zoeira. Foi o Rafa que disse isso, hein? Não foi a gente não. Rafael. Não é o teu Snapchat que tu faz Snapchat nos tuas intimidades? Fazendo totô? Só um minuto aqui. O Rafa tá falando pra tu trocar o tênis. Eu só quero perguntar, Rafa, qual é a tua moral pra falar isso? Mas por que ele tá falando do meu tênis? Porque tem uma listra de oncinha, querido. Eu tenho um inteiro de oncinha. Eu amo oncinha. Bom, gente. Que loucura, né? Eu amo oncinha. Pode dizer teu canal pra aquela câmera. Quem quiser se inscrever. Isso. Sente, se inscreve lá. Tem dois canais. Passa vergonha nos dois. Sigam o Carlos nas redes sociais, porque ele também passa vergonha nas redes sociais. É isso, Carlos? E é divertido ver gente passando vergonha, né? A gente gosta bastante. Quais são os planos pra 2017? Conta pra gente também. Cara, plano pra 2017 é continuar fazendo o que eu tô fazendo aí, graças a Deus, agora no canal. Tô conseguindo manter um vídeo por semana. Já é um recorde pra mim, que postava um por mês e olha lá. Então já é um recorde aí. E 2017 aí no começo eu vou começar a gravar um filme internacional. Então o meu plano é continuar com isso, continuar com a minha carreira. Que massa. É inglês, né? É mexicano. Mexicano? Meu Deus. Mexicano. E eu não falo, eu não hablo espanhol. Esse é o mais engraçado. Gente, leva a Thalita que ela manja tudo de línguas. Arriba! Abarrou. Centro. Olha. Entrou. Olha, ela fala só isso. Vai enganar todo mundo. Fácil. Filma inteiro. E continuar com isso. O meu sonho sempre foi TV, sempre foi novela. Isso eu acho que todo mundo já sabe. Então eu vou tentar seguir o foco nisso. Eu fiz um teste algum tempo atrás aí. E continuar nessa. Boa sorte. Youtube, TV, se Deus quiser. Estamos torcendo. Estarei aí na novela. Galã das Novas. É, antes de encerrar. Aí eu quero ver alguém reclamar da minha sobrancelha arriscada. Infelizmente o pessoal ficou surdo. Deixaram o pessoal surdo. Desculpa, gente. Mas só um momento que já vamos voltar. Gente, olha aqui. Eu queria só um minuto que eu preciso falar uma coisa aqui. Isso. A Belinha pediu pra você dar uma sarrada. Isso a gente precisava. A gente não queria chamar isso em nenhum momento. Não, mas é que isso tava no roteiro. A galera tá pedindo. Então a gente queria uma sarrada. Eu posso explicar pela primeira vez de onde surgiu isso? Eu não sei por que surgiu isso. Tipo assim, eu fazia brincando esse negócio de sarrada no Snap. E aí no dia que eu fui no Legendários, inclusive vocês estavam lá belíssimas esse final de semana. Parabéns. Para com isso, Carlos. Não precisa disso. Não precisa falar que a gente é linda. E aí o Mion me anunciou como Carlos Santana o rei da sarrada. Ou seja, quem me deu esse título foi o Mion. Sério? Eu nunca tinha feito isso, tipo, em lugar nenhum de mostrado fazer sarrada. Ah, então ele assiste o garrão, hein? Eu fazia snaps um ano de sarrada. Mas tipo, fazia em casa. Aí do lado ele me anunciou como o rei da sarrada. Daí pegou isso. Porque tipo, lá no programa eu fiz a galera sarrar. Aí pegou. Eu falei, ah, vou comprar uma briga. Aí eu, tipo, sarrei com a tocha olímpica. Tudo que eu vejo agora na frente eu tô sarrando aí. Você não quer dar uma sarrada aqui então? Não, a gente pode sarrar, mas vocês vão sarrarar comigo. Não, daí, então eu vou ter que terminar, né? Aí, gente, infelizmente vamos ter que ficar por aqui. Aí eu vou ter que terminar essa entrevista. Rafa, manda aí no ponto. Elas vão sarrar sim. Manda, Rafa. O Rafa mandou em Serra. Isso. Então, vou ter que encerrar, querido. Ele falou que sarrada não vai ser. Elas vão dar uma sarrada, né, Rafa? Sarrada não. Não sei. Vamba! Vão? Não, a gente tá lá assistindo. Rafa. Sarrada não combina com essas duas princesas, né? Sarrafa. 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 Uma sarrafa, gente. Sarrada rende gif nosso dando sarrada. Vai ser mó fofo, mó engraçada. Miga, perdão. Desculpa te perguntar. Tu quer um gif teu sarrando? Quer. Não, é só a princesa. Eu não faço essas coisas, gente. Ela não é nem ela. Ela é a Elsa. Então, chega. Acabou. Vocês não vão dar uma sarrada? Só você. Vai, querido. Só você. Não, eu quero vocês juntas. Ai, Carlos, vai. Pelo amor de Deus. Carlos, assim, a gente tem horário. Não, eu só vou sarrarar se ela sarrare. É o nosso programa sarrada, Carlos. Hashtag depois das onze dá uma sarrada. Não faz isso. Vai subir o seu top, gente. Depois, eu vou postar aqui. Carlos, quando a gente bota hashtag mundial, Carlos, não faz isso. Hashtag depois das onze dá uma sarrada. Para, Carlos. Tá, enfim, vamos ver se no final a gente dá. Somos todos. Isso, beleza. Gente, vai, vai subir. Hashtag depois das onze dá uma sarrada. Bom, espera a gente na festinha lá, tá bom, querido? Isso. Vamos ver se a gente consegue dar sarrada depois. Eu vou te chamar no final pra dar uma sarrada, hein? Vai. Coisa mais linda. Hashtag depois das onze sarrada. Obrigado. Beijo, gente. Tem essa hashtag. Sim, disse, foi o Carlos Santana que, infelizmente, fiz uma bagunça aqui, né? Quase quebrou nosso banquinho, quase que foi um cenário pro lixo. É verdade. É, gente, pro Carlos Santana também foi bom esse ano, vai? Foi bom esse ano, foi bom esse ano. Foi maravilhoso esse ano pra cá. Teve até filme. Pelo amor de Deus. Mas, pra Lu e ponto, pro seu site favorito e pro Bonito do Caminho, também foi bom. Dá uma olhadinha no vídeo bem especial que eles fizeram. Alô, gente, tudo bem com vocês? 2016 tá acabando e... que ano? Tanta coisa aconteceu. E com certeza a mais significativa é terminar 2016 com mais de 100 mil inscritos no canal. Eu não achei que isso ia acontecer, então eu tô muito, muito feliz. E queria agradecer a todas as pessoas que acompanham o meu canal, que compartilham os meus vídeos e que acreditam no meu trabalho. Eu também quero agradecer a Dia Estúdio por tudo que vocês fazem e pelo carinho de vocês. Muito obrigada de verdade. E eu quero desejar que 2017 seja um ano incrível, um ano leve pra todo mundo, pra todos nós. Então, feliz 2017. Abracinho vocês. Beijo. Tchau. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Eu sou a Pink do canal, seu site favorito. E, meu Deus do céu, 2016 foi tão legal. Eu consegui realizar muitos dos meus desejos e das minhas metas. Uma delas, né, foi entrar pra Dia Estúdio. Estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. O crescimento do canal. Comecei a morar sozinha, que é uma aventura muito grande. Adotei dois gatinhos. E, né, tô com um namoradinho novo. Tô com um namoradinho novo. Espero que 2017 seja maravilhoso pra todos nós. E que eu e a Dia possamos continuar crescendo juntos. É nóis, hein? Uh! Oi, eu sou o Ismael. E eu sou a Karina. Essa daqui é a Estopa e essa é a Cachopa. E essa é a Cachopa. E 2016 foi um ano muito legal pra gente, porque a gente viajou com a Cachopa pela primeira vez de bicicleta. Na outra viagem a Estopa já tinha ido e a gente foi daqui de Floripa até Ilha do Mel. E isso foi muito legal, porque a gente fez essa viagem, todos os custos dessa viagem foram bancados pela galera que já assistia a gente e compraram as plaquinhas de bicicleta. Aproveitando aqui, vamos aproveitar o espacinho aqui, né, pessoal de estúdio aí, dá uma licença. Mas tem um público aí importante assistindo. Então, gente, vocês querem que a gente continue viajando 2017? Eu não sei vocês, mas eu quero pra caramba! Então entra lá no www.bonitocaminho.com Lá tem plaquinha de bicicleta e tudo que a gente vende lá vira viagem pra gente! A gente quer muito viajar, a gente tá com saudades. Então, por um 2017 cheio de vídeos, cheio de viagem, entra lá, compra a plaquinha, ajuda nós e feliz 2017, né? Feliz 2017! Tchau! Tchau!